A minha amiga ficou com o meu namorado, mas esse não é o problema aqui, até porque isso aconteceu muitos anos atrás, muito antes da gente começar a namorar. O fato é que lá atrás, quando eles ficaram, eles ficaram uma ou duas vezes, o que eu achava na época, e aí de repente ela não quis mais. E quando eu e as nossas outras amigas fomos questionar ela por que ela parou de ficar com ele, sendo que ela falava tão bem, parecia estar apaixonadinha, ela falou assim que não quis ficar com ele mais porque ele tinha o pequeno, entenderam? E ela sempre debochava dele por causa disso, ela falava pra mim, pras nossas amigas, pra quem conhecia ele. Eu até achava isso meio que esquisito, sabe? Mas enfim, cada um é cada um. O fato é, eu comecei a me interessar por ele, ele começou a dar em cima de mim, e mesmo tendo passado muitos anos, eu fiquei tipo, será que não vai ficar estranho, né? Porque minha amiga já ficou com ele, vou falar com ela primeiro. Então antes mesmo de começar a ficar com ele, eu falei com ela, falei assim, amiga, sabe aquele fulano e tal, que você teve uma coisinha lá atrás, então a gente tá afim um do outro. Você acha que vai ficar esquisito? Gente, ela riu, ela debochou, ela falou assim, quem? O pequeno? Que isso, miga? Não significou nada não, você sabe muito bem da nossa história, nem teve história, vai lá, boa sorte. Beleza, se não significou nada pra ela, eu não vi problema, comecei a ficar com ele, a gente começou a namorar, e quando a gente começou a namorar, eu descobri que aquelas coisas que ela falava da região íntima dele, não era verdade. Então eu fiquei encafifada. O porquê que ela inventou isso? Pra quê, né? O que será de fato tinha acontecido no término deles, não no término, porque eles não chegaram a namorar, mas alguma coisa tinha rolado ali, né, que eles tinham parado de ficar bruscamente, e não era o que ela tinha dito não, porque eu, né, comprovei ali que não era. Então quando foi um dia, né, eu comecei a comer pelas beiradas assim, e falei assim pro meu namorado, amor, por que que você e a fulana, cês não deram certo? Cês ficaram uma vez, ela tava tão afim, de repente cês não ficaram mais. Aí ele falou assim pra mim, ela não te contou, não? Eu disse não. Ele falou assim, olha amor, me desculpa, eu sei que ela é sua amiga, mas se ela não te contou, eu não vou te contar, porque é uma coisa muito íntima, e eu acho feio eu sair falando isso, sabe? Tá, passou muito tempo, né, passou anos, passou, mas mesmo assim eu acho feio eu comentar isso. Gente, eu sou super curiosa, muito curiosa. Depois que ele falou isso, cara, eu não consegui ficar de boa e relaxar, sabe? Mesmo que inconscientemente eu fiquei chateada com ele. Eu sei que eu deveria ter respeitado, porque era uma história bem antes da gente se conhecer e tal, mas eu fiquei muito curiosa, então meio que sem querer, eu fiquei de cara amarrada pra ele, sabe? Até que um dia ele falou assim, olha, eu vou te contar, mas eu quero que você me prometa que não vai contar pra ninguém e nem pra ela. Eu, não, então tá bom. E ele começou a contar. Ele falou assim que da segunda vez que eles foram ter relação, que a Laricinha dela tava num cheiro muito, muito forte. Um mau cheiro, né, vocês entendem. E aí diz ele que com todo jeito, todo carinho, falou assim pra ela que naquele dia era melhor eles não terem relação, que ela já tava com problema de saúde ali, que ao invés disso era melhor ela ir no hospital, né, fazer uma consulta ali pra poder tomar remédio, porque claramente ela tava com uma infecção, uma candidíase, alguma coisa do tipo. Ele disse que falou assim, ó, numa boa, tomando cuidado com as palavras pra não ofender, e eu acredito, porque ele é um cara super gentil. Só que ela não levou numa boa. Ela levou a mal, ofendeu ele, xingou, falou um monte, e não quis saber mais dele. Quando ele me contou essa história, eu não consegui me conter, e eu tive que contar a história pra ele do pau pequeno. Falei, você sabe que ela falava pra todo mundo que parou de ficar com você, porque o seu é bem pequeno? Ele falou assim, não, eu sei. Quando aconteceu, ela falava isso pra tantas pessoas que chegou no meu ouvido, várias pessoas chegou a comentar pra mim, que ela falava isso, mas eu nem liguei. A minha consciência tava tranquila. Agora, a dela, eu não posso falar a mesma coisa, né? Gente, eu fiquei de cara com essa história. Sério, eu jamais podia imaginar. E tipo assim, eu entendo que pra ela, pode ter sido, né? Não, eu tenho certeza que foi uma situação constrangedora. O cara que você ia ficar ali, ter que te dar um toque, né? Da sua saúde íntima, mas do jeitinho que ele falou com ela, né? Com atenção. E eu sei que foi, porque eu conheço o meu namorado. Ele falou na preocupação mesmo, sabe? Pra ela se cuidar. Eu acho que não tinha necessidade dela ter surtado desse jeito, ter ofendido ele, e ainda sair espalhando essa mentira pra todo mundo. Mas, enfim, eu nunca contei pra ela, e nunca vou contar, obviamente. Mas agora, um questionamento ficou. Eu queria saber o que será que passa na cabeça dela quando ela vê a gente junto. Porque ela sabe que eu sei que ele não tem o pequeno. Então, será que ela acha que eu sei? O que será que passa na cabeça dela? Oi, oi, meus amores. Tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Na verdade, pra mim, ficaram alguns questionamentos a respeito dessa história. e o primeiro é como essa menina não sentiu, né? Que tava com esse problema. Porque, assim, é normal, gente. Eu acho que toda mulher em alguma etapa da sua vida vai passar por isso. Não do cara sentir, né? Mas de si próprio. De você sentir que tá errada alguma coisa ali que você precisa ir no médico. Você tava tão forte assim como que a menina mesmo não sentiu. E outra coisa também. Quando ela falou pra amiga assim, não, pode ficar com ele. Não significou nada pra mim. Será que ela não pensou que a amiga ia descobrir que aquelas coisas que ela falava dele era tudo mentira? Mas, enfim, são questionamentos que ficam aí, né? Questionamento que a gente não vai saber. E mais o que a personagem falou no final. Será que quando ela olha o casal junto, ela não imagina se nossa, a minha amiga sabe de tudo, ele contou tudo. Ou talvez não, né? Talvez ela saiba que ele é um cara super gentil e que ele jamais contaria a intimidade dela pra ninguém. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte esse vídeo pra ajudar. Comenta bastante. Compartilha. E se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é no Instagram. Eu vou deixar bem aqui na telinha pra vocês, tá? É por lá que eu tô recebendo. E eu conto com a sua história. Tá certo? E é isso. Beijão. Fica com Deus. Fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui. Ai.